Quero o seguinte, se não for pedir demais, levanta as duas mãos, deixa em cima, por favor Levanta as mãos, levanta as duas mãos e deixa em cima, deixa em cima Esse momento vai ficar registrado aqui, ó Bate na palma da mão, por favor Tem que respeitar que a gente tá em Tancredo Neves Tem alguém apaixonado por aqui Peito um cão sem domo, eu nem sei o que fazer Tem dois dias que eu não como pensando em você Quem fode geldo se retoque aqui Quem virou na cama toda noite sem dormir Essa carência inflama, o peito tá bom Levanta a mão, por favor, deixa em cima, por lá e pronto, vai Eu tô pensando em tu Eu tô pensando em tu Por nenhum maço do seu derbe azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume enxerga em ti Eu nesse cangote aí A noite inteira Você só de lingerie Seu perfume enxerga em ti Eu nesse cangote aí A noite inteira Feito um cão sem domo, eu nem sei o que fazer Tem dois dias que eu não como pensando em você Quem virou na cama toda noite sem dormir Essa carência inflama, o peito tá a ponto de explodir Diz pra mim Eu tô pensando em tu Eu tô pensando em tu Por nenhum maço do seu derbe azul Você só de lingerie Seu perfume enxerga em ti Eu nesse cangote aí A noite inteira Você só de lingerie Seu perfume enxerga em ti Eu nesse cangote aí Eu tô pensando em tu Chama A noite inteira Vai! Oi! É tangredo, é? Então faz o coração pra mim Faz o coração Faz o coração Faz o coração Vai! Vocês querem mais uma? Vocês querem mais uma? Bora nós, o Neto!